Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e o assunto de hoje é Revisão de Funções Inorgânicas Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho, e essa é uma lista de revisão de funções inorgânicas. Vem comigo, como é que é? Número 1, Lavoisier, no seu livro Tratado Alimentar de Química, 1789, referindo-se à importância da linguagem e da química como ciência, escreveu. E com as palavras são as que conservam e transmitem as ideias, resulta que não se pode aperfeiçoar a linguagem sem se aperfeiçoar a ciência, como tampouco a ciência sem a linguagem. E por muito certo que fossem os fatos, por muito justas as ideias que os originaram, somente transmitiríamos impressões falsas se não tivéssemos expressões exatas para nomeá-los. Conhecer essa linguagem é essencial para se compreender a química como ciência. As fórmulas químicas são representadas, são representações que fazem parte de sua linguagem. A seguir, estão representadas quatro espécies químicas. Então, está ali. Aí, ele diz, em relação às informações que as fórmulas químicas oferecem, é correto afirmar. Letra A. A estrutura 2 representa o íon clorito. Clio a menos. Vamos lá, como é que é o clorito? O cloro está na família 7A. Se o cloro está na família 7A, ele pode ser o quê? Mais 7 perico. Vamos lá. É bico de pato. Formoso periquito. É isso? Com ácido clorídrico. Não me meto. Então, vamos lá. Se ele falou clorito e o cloro está na 7A, então o cloro pode ser o quê? Mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Certo? Muito bem. Aqui é perico. Aqui é ico. Aqui é uso. E aqui é hipouso. Como a gente sabe que o uso vira ito, se ele falou clorito, é porque vem de cloroso. Certo? Então, o uso é o mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cloro mais 3. Aqui é o cloro mais 3. Com o O que é menos 2. Vai ficar, quando eu cruzar, Cl2O3. Como o cloro não está no poço a sábado e sábado, não é isso? Para quem está chegando no canal PASB e sb, ao invés de botar uma água só, tem que colocar 3. Então, vamos lá. H2, Cl2, O4. Quando eu simplifico, vai dar o quê? H, Cl, O2. Então, eu tiro o H fora. Quando eu tiro o H fora, vai ficar o quê? ClO2 menos 1. Então, o íon clorito é o íon ClO2 menos 1. Certo? E não ClO menos 1. Então, está errado. Outra forma, que seria uma forma mais rápida de ver, é você calcular o noxo em cima do próprio íon. Porque se é ClO menos, o que eu posso fazer? O O é menos 2. Vezes 1 oxigênio, dá menos 2. Para igualar isso aqui, eu tenho que igualar menos 1. Certo? Lembra que cálculo de inox de íon, eu calculo igualando a carga do íon, menos 1. E aí, qual o número que somado ali dá 0? O número que somado ali dá 0 é mais 1. Não é isso? E o cloro mais 1 é hipouso, vira hipoito. O nome disso aqui é hipoclorito. Hipoclorito. Então, aqui não é o íon clorito, é o íon hipoclorito. Muito bem, porque o íon clorito é o ClO2 menos 1. A estrutura 1 representa um óxido básico. Muito bem. Óxido básico tem que ser formado por um metal de inox de mais 1 ou mais 2. O carbono não é metal. O carbono é um ametal. Ametal mais oxigênio, ou metal mais 6 e mais 7, é um óxido o quê? É um óxido ácido. Então, mais uma vez. Para ser um óxido básico tem que ser metal mais 1 e mais 2. Como o carbono é um ametal, então não pode ser um óxido básico. É um óxido ácido. Muito bem. A estrutura 3 representa um ácido inorgânico? Não. Terminou com OH. Você já deve saber, indivíduo. Terminou com OH. Ele vai ser o quê? Uma base. Vai ser uma base. Muito bem. A estrutura 4 representa um óxido básico? A estrutura 4 representa um óxido básico? Sim. Por quê? Porque o cálcio está na família 2A, não é isso? Então, cálcio mais 2, ó, menos 2, certo? C, A, O. Como o cálcio está com óxido mais 2, é o óxido de cálcio. Metal mais 1 e mais 2. Então, vai ser um óxido básico. A resposta vai ser, então, a letra D. Beleza? Vamos lá. A número 2. A número 2 fala o seguinte. A decomposição térmica do calcário, C, A, C, O, 3, produz C, O, 2 e C, A, O. Ou seja, nessa transformação 1. Bom, o Ca, CO3, ele produz, não é isso? O CO2 e o Ca, ó, como ele está me falando ali. O CO2 é o quê? A gente acabou de falar lá em cima. Óxido, ácido ou anidrido. Por quê? Porque o carbono é um ametal. Ametal mais oxigênio. Ou metal mais 6, mais 7. Logo, esse aqui é um óxido ácido. Óxido ácido. E no caso, o Ca, O, o Ca, O, o cálcio, ele é um metal. Metal de inox e mais 2 vai ser um óxido básico. A gente acabou de responder ali em cima. Um óxido básico. Logo, ele vai ser um óxido o quê? Um óxido ácido, né? E um óxido básico. Óxido ácido, óxido básico. Então, a resposta vai ser o quê? Óxido ácido, óxido básico. Letra E. Muito bem, indivíduo. 3. O hipoclorito de sódio. Vamos fazer o hipoclorito de sódio. Muito bem. Hipoclorito de sódio, sódio, Na mais 1. Vamos ver o hipoclorito. Bom, a gente fez o hipoclorito. Na verdade, a gente fez o clorito. Vamos pro hipoclorito. Hipo vai ter sempre no óxido mais 1, né? Isso, cloro. Vamos lá. Cloro mais 1, O menos 2. Eu vou cruzar. Cruzando vai ficar Cl2O. Aí, o tio vai afogar. Como o cloro não tá no poço a sábado e sábado, é uma água só. Vai ficar o quê? H2, Cl2, O2. Quando eu simplifico, vai dar o quê? H, Cl, O. Certo? Tira o Hzinho fora. Vai ficar o quê? ClO, menos 1. Então, o hipoclorito é o ClO, menos 1. Então, vamos lá. ClO, menos 1. Quando eu cruzo, o que vai dar isso? Vai dar náculo. N-A-C-L-O. N-A-C-L-O. Bom, o hipoclorito de sódio é o N-A-C-L-O. Então, a letra B já está errada. A letra E já está errada, indivíduo. Muito bem. Depois ele fala o quê? É um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas como desinfetante ou agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de hidróxido de sódio, mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. Agora vamos para o clorato de sódio. Bom, clorato, o cloro agora vai ser mais 5. Por quê, Binho? Porque mais 7 é per-ico. Então, é per-ato. Não é isso? Lembra de trocar o ico pelo ato, certo? Certo vocês, Gisele, Valentina. Vamos, aqui ó, o cloro vai ser mais 5, então. Certo? Para ser ato, ele vai ser mais 5, se ele está na 7A. O menos 2, quando eu cruzo, vai ficar Cl2O5. Certo? Quando eu for afogar aqui, vai ficar H2Cl2O6. Quando simplifica, vai dar o quê? HClO3. Certo, Elissa? Quando eu tiro o H fora, vai ficar o quê? ClO3 menos... E aí, o que o tio vai fazer? Com o sódio também, ó. O sódio, Na mais 1, com ClO3, que é menos 1. Quando o tio cruzar, vai ficar NaClO3. Certo, Sobral? Se estiver com dificuldade aí, pausa e volta um pouquinho. Então, vai ficar o quê? Então, vai ficar o quê? NaClO3. Então, não pode ser a letra C, porque está NaClO2. Não pode ser a letra D, porque está NaClO4. Então, a resposta é a letra A. Aí, ele fala, no final, Cloreto de sódio. Quando terminar em Eto, o indivíduo, não tem que cruzar, afogar essas coisas. O que a gente tem que ver? Lembra, Eto, tem que olhar a família dele. Cloro está na 7A. Quem está na 7A, olha aqui, ó. Está na 7A. Estou botando aqui em cima, vai ficar muito desorganizado. Aqui, ó. Se ele está na 7A, se está na 7A, ele vai ser menos 1. Se estiver na 6A, ele vai ser menos 2. Se ele estiver na 5A, ele vai ser menos 3. Na 4A, menos 4. Não tem espaço ali. Então, se é cloreto, o cloro está na 7A. Então, Cl é menos 1. Certo? Muito bem. De sódio. Na mais 1. Então, quando a gente cruza, NaCl. NaCl. Então, aqui, ó. NaCl está aqui. Certo? Então, a 3 já foi. Já foi. Vamos para a 4. Muito bem. A 4 fala. Marque a alternativa que só apresenta bases classificadas como bases fracas. Então, olha a atenção aqui. Minhas caróis. Certo? E aqui, ó. Bases fracas. Incluindo Ibrahim. Vamos lá. Vai ficar o quê? Olha que esse vídeo vai ficar... Estou falando de vocês aqui. Esse vídeo vai ficar para a eternidade no canal, né? Muito bem, povo. Base fraca. Lembra para mim. Vai lá, Camila. Lembra para mim. Quais são as bases fracas? Diz para mim. Isso. Quando não está na 1A nem na 2A. Certo? Então, ó. Base forte. Quando é que vai ser base forte? Fala para mim quando vai ser base forte. Base forte é 1A e 2A. Certo? Exceto... Exceto quem? O berílio e o magnésio. Ai, Bim. É muita coisa. É muita coisa. Concordo. Então, e fracas as demais. Fracas as demais. Então, viu? Se está na família 1A ou 2A, cuidado com o berílio e magnésio que vai ser fraco. Vai ser forte. Se não, vai ser fraquinho. Eita, ficou confuso. Não, Bivar. Não ficou confuso. Olha para cá. N-A-O-H e K-O-H. N-A-O-H e K-O-H. O N-A está na família 1A e o K-O-H está na família 1A. Então, isso aqui é base forte. Tudo base forte. Ele só quer base fraca. Então, isso aqui não serve. Bom, o C-A-O-H2 é o cálcio. O cálcio está na família 2A. Se o cálcio está na família 2A, indivíduo. Então, ele vai ser uma base forte. Então, aqui não serve já. Mesmo assim, olhar o outro. M-G-O-H2. O magnésio está na 2A, mas é uma base fraca. Certo? Porque é exceção. Beleza? É exceção. Entendeu, Dudu Ibrahim? E o NH4OH é uma base fraca. Hidróxido de amônio é fraco. Então, a resposta é a letra C. Mas vamos ver porque as outras estão erradas. N-A-OH é a base forte, porque está na família 1A. Entendeu, Enzo? E você, sobrinho de Roberto? E na letra E? A-U-OH-3 e B-A-OH-2, indivíduo. O que eu tenho? O bário está na família 2A. Aqui, o bário está na família 2A. Ele vai ter... Então, ele vai ser, então, melhor uma base forte. Então, também não serve. Entendeu, Milena? Vamos comigo. 5. Para realizar as suas atividades, os escoteiros utilizam vários utensílios de ferro, como grelhas, facas e cunhas. A desvantagem do uso desses materiais de ferro é a corrosão, resultado da oxidação do ferro, que forma vários compostos, entre eles, óxido de ferro. Ele falou que óxido de ferro, concorda? Com relação ao óxido de ferro, é correto afirmar. Vamos lá. 1. Pode existir na forma de óxido ferroso. F-E-O. Vamos lá. O ferro, ele pode ter nox o quê? Você já sabe. Mais 3 ou mais 2, certo? 1 mais 3 é I. 1 mais 2 é O. Então, se é óxido ferroso, você vai ter que pegar... Vou fazer logo os dois. O ferro com E2. F-E2 com O-2. Não precisa nem cruzar. Quando é mais 2 com menos 2, então vai ficar ferro F-E-O. Certo? Muito bem. Mas quando for com ferro mais 3, ó. Ferro mais 3 com O menos 2, você vai cruzar, vai ficar o quê? Quando cruza F-E2, O-3. Trazendo esse 2 para cá e esse 3 para cá, certo? Então, a gente tem o F-E2, O-3. Então, o de cima é o ferroso, que é o óxido de ferro 2. E o de baixo é o férrico, certo? Que é o óxido de ferro 3. Muito bem, indivíduo. Fala para mim. Ele diz, pode existir na forma de óxido ferroso F-E-O. Sim, verdadeiro. 2. Pode existir na forma de óxido férrico, que é o F-E2-O-3. É verdade isso? Sim, é verdade, Capadócio. Está certinho ali embaixo. 3. O íon ferro possui estado de oxidação mais 2 e mais 3 no óxido ferroso. Olha aqui, deixa eu ler melhor. O íon ferro possui estado de oxidação mais 2 e mais 3 no óxido ferroso e no óxido férrico, respectivamente. Sim, verdadeiro. Então, o ferroso é mais 2 e o ferro é mais 3. Bonito, respectivamente. Então, está bonitinho. Até 1, 2 e 3, certinho, certinho. A 4, ele fala assim, o óxido férrico é um óxido básico. Ah, não. Não, não é. Por que que não é? Porque o óxido férrico, o ferro está com o nox mais 3. E se o ferro está com o nox mais 3, ele é um óxido anfotel. Óxido anfotel, metal, mais 3 e mais 4, exceto zinco, estanho e xungo, mais 2, certo? Como o ferro está com o nox mais 3, certo? Então, ele vai ser um óxido anfotel. Então, apenas 1. Então, essa aqui é falsa. Então, aqui é apenas 1, 2 e 3, que é a letra E. Muito bem, indivíduo. E aí, Tuti, está gabaritando tudo? Vamos a 6. Nitrogênio, fósforo e potássio podem estar presentes no solo na forma de nitrato de cálcio. Eita, nitrato de cálcio. Como é que eu faço a fórmula do nitrato de cálcio? Bom, nitrato de nitrogênio está na família 5A. Então, tem que ser mais 5. Para ser átomo e onoxi. Entendeu, indivíduo? Mais 5. Então, O menos 2. Quando eu cruzo, vai ficar o quê? N2O5. Não é isso? N2O5. Certo, Morane? Quando eu afogar isso aqui, o que vai dar? H2N2O6. Quando eu simplifico isso, o que vai dar isso? HNO3. Tira o H fora. NO3-. Esse é o íon nitrato. Se ele é um nitrato capadoce, eu vou pegar o nitrato de cálcio. Então, cálcio é mais 2, porque está na 2A, certo? E o nitrato é o NO3-1. Quando eu cruzar isso aí, o que vai dar? C-A-NO3-2. C-A-NO3-2. Muito bem. Aí está o nitrato de cálcio. Então, C-A-NO3-2. Onde tem C-A-NO3-2? Bom, a letra E está fora. A letra A está fora. E a letra B também. Sobrou. A letra C e D. Aí ele fala ortofosfato. Gente, lembra que a palavra orto pode ser omitida, certo? Ortofosfato de sódio. Então, é o fosfato de sódio. Então, se é o fosfato de sódio, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o fósforo. É mais 5. Por que mais 5, bem? Porque está na 5A. Quando eu cruzar, vai ficar P2O5. Certo? Quando eu pego o P2O5 e... Olha... Está vendo só o Mare? Mare. Olha. O fósforo está na família... Perdão. Está no posto a sábado e sábado. Você está no posto a sábado e sábado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que afogar 3 vezes. Então, H2O, 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 certo? Quantos Hs eu tenho? 2, 4, 6. H6, não é isso? P2, 5, 6, 7, 8. O, 8. Quando eu simplificar isso, o que vai dar isso? H3PO4. Entendeu, Maria Clara? Vamos lá. H3PO4. Então, H3PO4, ele tem 3 formas de ionização. Como ele falou fosfato, gente... Ortofosfato é fosfato. Ele não falou de hidrogênio fosfato, nem hidrogênio fosfato. Eu vou direto aqui por causa do espaço. Está bom? A gente tem que fazer 3 vezes isso aqui. Mas, como ele falou só fosfato, então PO4 menos 3. Estou tirando os 3 logo de uma vez. Se é de sódio, o que o Ti vai ter que fazer? Vai ter que pegar o sódio QNA mais 1 com o fosfato, que é o PO4, menos 3 e cruzar. Quando eu cruzar, vai dar Na3PO4. Na3PO4. Então, onde que tem Na3PO4? É na letra D. Então, a letra C está errada. Certo? Aí ele falou sulfato de potássio. Vou fazer aqui só para completar a tabelinha. Vai ficar o potássio K. Não é isso? O sulfato, o enxofre está na 6A. Se o enxofre está na 6A, ele tem que ser mais 6. Não é isso? Enxofre mais 6. O menos 2. Porque é ato vindico. Certo? Então, quando eu cruzar, vai ficar S2O6. Quando eu tiver que simplificar, SO3. SO3. Eu vou afogá-lo. Então, vai ficar o quê? H2SO4. Tem duas formas de organizar. Tiro o primeiro H. HSO4 menos. Tiro o segundo H. SO4 menos 2. Isso daqui é o bisulfato. E esse aqui é só sulfato. Como ele falou, sulfato. Eu tenho que pegar o de baixo. SO4 menos 2. Com K. Isso vai ser com K. Então, vamos lá. K mais 1. Com SO4 menos 2. Quando eu cruzar, vai ficar K2SO4. Certo? Muito bem. Certo, Maria Luísa? Vamos comigo. Letra A. Escreva a fórmula e nomeie... Ah, tem que ler a 7 primeiro, né, Binho? 7. São dados os seguintes elementos químicos. Ouro, prata, estanho e enxufre. Escreva a fórmula e nomeie os óxidos formados por esses elementos quando estão no seu maior estado de oxidação. Ouro. AU. Pode ser mais 3 ou pode ser mais 1. Maior estado de oxidação, mais 3. Logo, eu vou pegar o AU mais 3. Com O que é menos 2 e vou cruzar. Vai dar AU2, O3. Bom, então isso aqui é o óxido áurico. Certo? Bom, ele falou nomeio. Você pode dar qualquer nome. Óxido áurico. Pode ser óxido de ouro 3. Ou pode ser ainda trióxido de ouro. Não vou escrever porque vai ocupar muito espaço. Prata. Prata AG mais 1. A prata só pode ser mais 1. Então, o maior estado de oxidação dela é o próprio mais 1. Quando eu cruzar, vai dar AG2, O. E como é fixo, óxido de prata. Óxido de prata. Muito bem. Estanho. O estanho está na 4A. Se está na 4A, o estanho, eu vou ter que colocar ele na forma mais 4. Não é isso? Então, olha. Eu vou apagar essa daqui. Você depois, se quiser ver o resultado, você volta o vídeo. Senão, vai ficar ruim aqui. E aí, o que vai dar? O estanho está na 4A. O maior estado de oxidação é mais 4. Ó, menos 2. Quando eu te cruzar, vai ficar SN2O4. Que simplificando, dá SN2O2. Certo? SN2O2. O SN2O2 é o óxido. Pode ser óxido de estanho 4. Pode ser óxido estânico. Certo? Muito bem. E o enxofre? O enxofre está na família 6A. Então, ele é mais 6. Com óxido, é menos 2. Quando eu cruzar, vai ficar SN2O6. E quando eu simplifico, dá SN3. Só que o enxofre é um ametal, o indivíduo. Diferente dos outros. Ouro, prato e estanho não são ametais. Então, o que eu vou ter, então? Vou ter que... Esse aqui vai ser o anidrido. Por que você trocou para anidrido? Porque é óxido, ácido ou anidrido. Aqui eu tenho que botar. O enxofre está na família 6A. Então, anidrido sulfúrico. Ou trióxido de enxofre. Que aí você não precisa se preocupar com a classificação dele. Certo? Bom, letra B. Classifique todos os óxidos formados pelos elementos acima nos menores... Aqui está nos menos, tá? É nos menores... Vou corrigir aqui. Nos menores... Nos menores estados de oxidação. Bom, o menor estado de oxidação do AU é mais 1. Certo? Com O que é menos 2. Quando eu cruzar, vai ficar AU 2O. Como o ouro é mais 1, óxido básico, metal, mais 1 e mais 2. Então, ele vai ser óxido básico. Óxido básico. Muito bem. Aí ele fala o seguinte. Prata. Prata e AG mais 1 e O, que é menos 2. Quando eu cruzo, vai ficar o quê? AG 2O. Certo? Aqui a prata eu usei duas vezes, porque o estado de oxidação dela é só um mesmo. Então, como ela é metal mais 1, também óxido básico. Óxido básico. Entendeu, Belo? Mas o Belo nem assiste. Vamos lá. Mais qual? Estanho. Estanho, menor estado de oxidação na formação de óxido, é o estanho mais 2. Não é isso? Ó, menos 2. Por que mais 2, Binho? Porque ele está na 4A. Quem está na família 4A pode ser mais 4I com mais 2 uso. Então, não precisa nem cruzar. Vai ficar SNO. O SNO vai ser o quê? Ó, lembra que o estanho, exceto o zinco, o estanho e o chumbo, mais 2. Ele é o óxido anfótero. Cuidado que não é básico, não, hein? Então, ele é anfótero. Ele é um óxido anfótero, o indivíduo. Você não pode esquecer disso. Não esquece disso. Ouviu, Carol? Não esquece disso, Carol. Carol Feliciano. Muito bem. Ele falou mais qual? Ele falou o estanho e o enxofre. O enxofre forma óxido de menor no óxido mais 4, né? Isso aí está na 6A, mais 6I com mais 4 uso. Então, vai ficar S2O4 com a notícia simplificada S2. Não é isso? Então, o enxofre é a metal. Se ele é a metal, ele vai formar um anidrido, óxido ou ácido. Tudo bem? Você pode escrever anidrido ou óxido ácido. Muito bem. A questão 8 fala assim. O sal clorato de magnésio, clorato de magnésio, pode ser formado pela reação de neutralização entre o ácido clórico. Quem é o ácido clórico? Eu vou pegar o cloro. Está na família 7A. Vai ser mais 5. Com O, que é menos 2. Quando eu cruzar, vai ficar Cl2O5. Como o cloro não está no poço a sábado e sábado, eu já fiz esse ácido lá em cima. Bom, quantos Hs eu tenho? 2. Quantos Hs eu tenho? 2. Quantos Hs eu tenho? 6. Simplifica. Vai dar HClO3. Esse é o ácido clórico. Hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio está na 2A. Hidróxido de magnésio, então, vai ser MgOH2. Por que 2 mesmo? Porque está na 2A. Bom, então, a fórmula molecular do ácido clórico, HClO3. Classifique quanta força. Bom, eu vou escrever a equação de ionização dele aqui, que ele pode pedir na prova. Vai ficar o quê? H mais mais ClO3 menos. Ele, digo eu. H mais mais ClO3 menos. Classifique quanta força. Bom, como ele é um oxiácido, a quantidade de O3, a quantidade de hidrogênio é 1. Então, 3 menos 1 dá 2. Então, ele é um ácido forte. Muito bem, indivíduo. Ele é um ácido forte. Escreva a reação de neutralização e a fórmula do sal em questão. Vou fazer a fórmula do sal em vez de fazer cruz, afoga, atira os Hs e vou fazer com a reação de neutralização. Muito bem. Vai ficar... Eu coloquei um vídeo para vocês sobre reação de neutralização. Aí você olha lá se você tiver dúvida. Então, vamos lá. A reação de neutralização vai ficar HClO3 mais quem? Individa mais MgOH2. Fazendo da maneira mais lenta. O HClO3, aqui, MgOH2, MgOHOH, concorda? Aí você faz assim, ó. O H daqui com o OH daqui forma H2O. Mas sobrou um OH lá embaixo. Como ele quer? Ele não disse que é a parcial, então eu tenho que pegar o HClO3 de novo. Aí, H com OH vai formar outra água. E o que sobra? Sempre cara da base com a bunda do ácido, concorda? Sobra o que, indivíduo? Sobra um Mg, certo? E o que? 2 ClO3. Então, MgClO3, 2. Certo? Então, como é que a gente vai colocar? Ah, eu usei 2 HClO3. Então, vai ficar 2 de HClO3 mais MgOH2. Dano 2 de H2O mais MgClO3, 2. Então, está aí a reação bonitinha. Certo? E a fórmula do sal que você formou está aqui, indivíduo. MgClO3, 2. Então, está aqui a fórmula dele. Bem bonitinha, entendeu? Artus. Muito bem. A9. Então, A9, ele está me dando aqui. Escreva corretamente a reação de neutralização total entre substâncias citadas. São 7 e 8 e eu pego 7 e meia na escola. Eu vou fazer até A9. Depois tem que voltar para fazer o resto. Vamos lá. NaOH mais H3PO4. Então, aqui, ó. NaOH mais H3PO4. Essa daqui eu vou fazer da maneira mais rápida, tá bom? Está vendo a quantidade de H que tem aqui? Coloca aqui. Está vendo a quantidade de OH que tem aqui? Que é 1? Coloca aqui. Multiplica 3 vezes 1. Vamos dar 3 águas. Certo? Mais. O que você vai fazer? Cara da base. Na3. Bunda do ácido. PO4. Então, a fórmula vai ficar Na3PO4. Muito bem. H2CO3. Mais CaOH2. Como é que vai ficar isso aqui? Quando a quantidade de H e de OH é a mesma, aqui, ó. Eu não faço inversão, tá, gente? É fácil. Até porque aqui, ó. H2CO3. CaOH2. CaOH2. Porque como já é igual, corta isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, dão duas águas. É só fazer o cara da base com a bunda do ácido direto. CaCO3. Certo? Indivíduo, lembra. Se a quantidade de H e de OH for a mesma, tá lá na videoaula. Se a quantidade de H e de OH for a mesma, é só fazer o cara da base com a bunda do ácido direto. E a quantidade de água é igual ao numerozinho que fica embaixo. Aqui, ó, né? H2CO3. CaOH2. São duas águas. Muito bem. Letra C. A. H. N. O. 3. Tá vendo? Mais CaOH. Aqui é a mesma coisa, ó. A quantidade de H e de OH é a mesma. Então, é só eu ir direto. Tá vendo? O OH com H forma H2O. E eu faço o cara da base, que é o K e a bunda do ácido, que é o NO3 direto, que é o nitrato de potássio. E na letra D, se estiver indo muito rápido, porque é por cada hora aqui, você vai pausando o vídeo. H2SO3 mais ALOH3. O que você vai fazer, indivíduo? Vai fazer assim, ó. Bom, agora o H e o OH é diferente. Bota a água aqui. Tá vendo o 3 que tá aqui? Você bota aqui. Tá vendo o 2 que tá aqui? Você bota aqui. Só inverter. 3 vezes 2, 6. 6 águas mais... Cara da base, indivíduo. Cara da base. Cara da base. AL2. Cara da base. AL2. Bunda do ácido. Bunda do ácido. Bunda do ácido. Bunda do ácido. SO3. Quantas vezes? 3. Então, SO3. 3. Certo? Tá aí a reação química bonitinha. Já a questão número 10 diz. Escreva a nomenclatura oficial dos compostos químicos a seguir. Então, primeiramente, você precisa saber que função química trata, né? Bom, quando começa com H, aqui, ó. Quando começa com H, é o quê? Ele é um ácido. Certo? Quando termina com OH, vai ser o quê? Vai ser uma base. Quando for binário do verbo, só tem dois elementos. Isso aqui, ó. Binário. Binário com O. Quando for binário com O, é um óxido. E quando não for nada disso que eu falei, então, os demais, não é isso? Se não for nada disso, sal. Então, eu falo o seguinte. Começa com H? O K, H, S, O, 4. Começa com H? Não. Termina com H? Também não. Concorda? É binário. Não tem três elementos. O K, o H, o S e o O. Então, se não começa com H, não é ácido. Se não termina com OH, não é base. Se não é binário com oxigênio, então é um sal. Sal sempre é o que termina com o ato, ito ou eto. O sal só vai terminar com o eto se ele não tiver o A. Tudo bem? Se ele não tiver o A. Se ele não tiver o A. Esse aqui é sem oxigênio. E esse aqui é com oxigênio. Agora for sal. Então, vamos lá. No caso do K, H, S, O, 4. O que a gente vai fazer? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. O K tá na 1, A mais 1, vai ficar mais 1. O H tá na 1, A mais 1, vai ficar mais 1. Logo, isso aqui vai ser igual a mais 6. O enxofre tá na 6A. Quem tá na 6A, mais 6 I, com mais 4, usa. Não é isso? I, com um sal, vira ato. Como a gente já viu lá em cima. Então, isso aqui é um sulfato. Como ele tem um H, eu posso botar bisulfato, certo? Quando ele tem H, a gente pode botar o B. Bissulfato de potássio. Pode ser bisulfato de potássio. Pode ser sulfato ácido de potássio, porque ele ainda tem um H. H ou hidrogênio sulfato de potássio. Então, mais uma vez, a gente usa o prefixo bi, não é isso? Ele vai ser o bi quando tem um H na molécula. Bom, C-A-S-O-3. Aqui, ó. C-A-S-O-3. O C-A-S-O-3 começa com H? Não. Termina com OH? Não. É binário? Não. Tem que ser A, S e O. É ternário. Então, é um sal, certo? Se não é nada disso aqui, é um sal. Como é que vai ficar, então? O A-2 vezes 3 vai ficar menos 6. O cálcio é 2A mais 2. Então, vai ficar mais 2. Para dar zero, o enxofre ali vai ser igual a mais 4. O enxofre está na família 6A, como a gente já viu no exemplo anterior. mais 6I com mais 4, Oso. Oso vira Ito. Então, sulfito. Deixa eu escrever aqui em cima. Eu podia ter escrito aqui em cima, eu não escrevi. Aqui, ó. Bissulfito de potássio aqui. E aqui é quem? É o bisulfito, não. Perdão. Bissulfato. É porque eu me confundi com o de baixo. Vamos lá. Esse aqui é o bisulfato de potássio. E esse de baixo, quem é esse de baixo? É o quê? É o sulfito de cálcio. Sulfito de cálcio. Bom, FeOH2 é uma base, porque termina com OH. Se termina com OH, é uma base. Bom, o ferro tem nox fixo variado. O ferro pode ser mais 3 Ico ou mais 2 Oso. Como é o número 2 que está aqui, esse aqui é o hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2, certo? Hidróxido ferroso. Porque é o Osobinho, que está com ferro menor nox. E o HBrO é um ácido, porque começa com H. Isso. Então, HBrO é um ácido. O O é menos 2, vai ficar menos 2. O hidrogênio é mais 1, vai ficar mais 1, certo? Logo para dar zero, mais 1. O bromo está na 7A. Mais 7 é Perico, mais 5 é Ico, mais 3 é Oso e mais 1 hipooso. Então, esse aqui é o ácido hipocloroso. Muito bem. Então, A11. A11 fala o seguinte. Escreva a fórmula dos sais a seguir. Bom, bicarbonato de sódio. Acaba que eu já estou ficando sem espaço aqui, né? Eu que sou uma pessoa organizada, estou fazendo tudo desorganizado. Muito bem. Bicarbonato de sódio. Como é que eu vou fazer para achar a fórmula do bicarbonato de sódio? Bom, a gente vai fazer aqui, tá? O sódio está na família 1A, é mais 1. Então, falta saber quem é o bicarbonato. Certo? Vamos lá. Carbono está na família 4A. 1 mais 4 é Ico e 1 mais 2 é Oso. Como eu falei, o bicarbonato, ato, ato é o maior. Então, mais 4, O menos 2. Cruza, vai ficar C2O4. Quando eu simplifico, eu dou o quê? CO2. O que eu te faço agora? Afoga, H2O. H2CO3. Tem duas formas de organização, que é o HCO3 menos e o CO3 menos 2. Bom, quem é que ele quer? Ele falou bicarbonato. Eu tenho que ser o de cima, porque o de baixo é só o carbonato. Certo? Então, de sódio, o Na é mais 1. O bicarbonato é HCO3 menos 1. Então, logo, qual é a fórmula? NaHCO3. Esse, então, é o bicarbonato de sódio. Ficou grosso demais o calibre. Deixa eu diminuir um bocadinho. Aqui, ó. NaH... Nossa, ainda continua grosso demais. Vou diminuir mais um pouquinho. NaHCO3. Muito bem. Clorato de bário. Bom, o bário é o BA. Eu preciso descobrir quem é. Certo? O clorato. Cloro. Oxigênio. Cloro está na família 7A. Mais 7 é per-ICO, que vira per-ATO. O mais 5 é ICO, que vira ATO. Então, per-ATO, mais 7. E o ATO é o mais 5. Então, cruza. Vai ficar 2 a 5. Aí, eu afogo. H2O. Vai ficar o quê? H2. Cl2. O. 5 com 1, 6. Quando eu simplifico, vai dar o quê? HClO3. E aí, você tira o hidrogênio. Vai ficar o quê? ClO3-1. Certo? E isso daqui é o clorato. Então, vamos botar o clorato aqui. Eu não botei aqui o bicarbonato? HCO3-. Na mais 1 com HCO3-1. A gente já botou lá NaHCO3, certo? Aqui. Eu vou botar o ClO3 aqui, menos 1, e vou cruzar. O quê que vai dar isso? Vai dar BAA, parênteses, ClO3-2. Certo? Isso daqui é o sal, então, um clorato de bário, que é o BAA. ClO3-2. Sulfeto. Sulfeto de alumínio. Aqui é eto. Eto não precisa fazer essa faxina toda. Eto é, por simplesmente, fazer o seguinte. Se ele está na família 6A, então ele é menos 2. Se ele está na 7A, ele é menos 1. Se ele está na 5A, ele é menos 3. Lembra? Então, se não lembra, sobe mais um pouquinho. Tá bom? Sulfeto. Sulfeto não tem oxigênio, porque terminação eto não tem O. Então, o enxofre está na 6A, precisa de 2 elétrons. Então, S é menos 2. O alumínio está na família 3A, e o alumínio é mais 3. Então, quando eu cruzar isso, vai ficar o quê? Traz o 2 para cá e o 3 para cá, vai ficar o quê? AL2S3. Então, está aí. Na 12 e última, ele fala. Escreva a nomenclatura oficial dos óxidos a seguir e a sua devida classificação. Então, vamos lá. BAO, o bário está na família 2A, tem inox fixo. Então, o nome dele é óxido de bário. Óxido de bário. Como o bário está na família 2A, ele tem inox mais 2. E metal. Vamos lá contigo. Metal de inox mais 1, mais 2. Metal de inox mais 1, mais 2. É o quê? É um óxido básico. Ele é um óxido básico. PBO. O chumbo está na 4A. Pode ser mais 4, ICO, ou mais 2, OSO. Se o O é menos 2, o chumbo está sendo mais 2. Então, vai ser óxido plumboso. Plumboso. Certo? Porque o chumbo está com menor nox. O óxido plumboso é metal de inox mais 2. Então, ele é um óxido básico. Mentira. Porque o chumbo é exceção. Lembra? Óxido é um fótero, metal, mais 3 e mais 4. É certo. Zinco, estanho e chumbo mais 2. Então, aqui, ele é anfótero. Porque ele é uma exceção. Chumbo mais 2 é exceção. Ni2O3. Vai ficar o quê? Individuo. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Para dar 0 mais 6. Sobe. mais 3. Nitrogênio. Nitrogênio, hein? Níquel. Pode ser o quê? Mais 3, ico. Mais 2, uso. Então, mais 3, ico. Vai ficar óxido. Níquélico. Óxido de níquel. Óxido de níquel 3. Ou trióxido de níquel. Certo? Como ele é um metal de inóxido mais 3. Aqui, ó. Metal de inóxido mais 3. Se ele é um metal de inóxido mais 3, ele é anfótero. Óxido de anfótero, metal, mais 3 e mais 4. Exceto o zinco que está em chumbo mais 2. Certo, indivíduo? Agora, vamos contigo. O óxido de níquel 3 vezes 3 dá menos 6, para dar 0 mais 6. O enxofre está na família 6, A. Mais 6, ico. Mais 4, uso. Só que o enxofre é um ametal. Se ele é um ametal mais oxigênio, o metal mais 6 e mais 7, ele é um anidrido. Então, anidrido sulfúrico. Anidrido sulfúrico. E como ele é um ametal ligado ao oxigênio, ele é um óxido ácido. Certo? Então, finalizamos mais um biscoitinho. Biscoitinho de revisão de química inorgânica, ácido, base e sal. E o enxofre em dióxidos. Certo? Bons estudos. Beijo do tio. Beijo do tio.